Está todo mundo se perguntando para onde será que a gente vai com o preço do Bitcoin. Então, para tentar responder essa pergunta, que aliás não é nada simples de responder, a gente vai dar uma olhada aqui nos gráficos mais de longo prazo para poder entender um pouco mais da história do Bitcoin. Também aqui de médio prazo, olhando aqui essa formação aqui, cenários de week off, que eu já venho falando bastante em meus vídeos. E também aqui no gráfico de 4 horas, com essa formação aqui desse triângulo simétrico que está bem perigoso. Pessoal, minha recomendação para vocês aqui agora, nas próximas duas semanas, é muita calma, paciência e, acima de tudo, muito cuidado. Vamos lá então para o vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos lá então. Vai ser um vídeo mais objetivo, explicar aqui a minha opinião, a opinião do André, o que a gente pode esperar aqui agora para as próximas semanas para o preço do Bitcoin. Vários amigos meus vêm me perguntando aqui, André, qual que é a tua opinião, para onde a gente vai com o Bitcoin? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, explicando a minha opinião pessoal, o que eu espero aqui para os gráficos, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir opinião para vocês aqui também nesse vídeo, para ajudar aqui o canal a melhorar, a ficar melhor. Eu mudei com essa interface 3DView, botei essa interface aqui cinza, um pouco mais clara. Me diz se você prefere aí no vídeo uma cor aqui mais escura assim, uma cor escura assim, ou se prefere aqui uma cor aqui mais clara nesse formato, tá bom? Porque algumas pessoas reclamaram que o escuro estava muito difícil de ver, então, deixe um comentário se vocês preferem mais claro ou mais escuro aqui no vídeo. E de quebra, também deixa aí o seu like para apoiar os vídeos do canal, para fazer cada vez mais conteúdos, tá bom? E também, pessoal, só uma recomendação para vocês, a PrimeXBT está aqui com um cupom de desconto de 50% de depósito, tá? Então, se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de margem gratuita para você operar. Então, tudo que você tiver de lucro, você pode sacar aí da corretora. Então, aqui, a corretora é bem bacana, você pode operar mais 50 ativos, incluindo Bitcoin, Forex, SP500, tá? E tudo usando a sua margem em criptomoedas, tá? Aqui é incrível, isso aqui é realmente revolucionário. Junto também, pessoal, tem essa funcionalidade aqui do Covesing, que eu vou falar essa semana, você pode copiar os melhores traders do mercado, tá? Isso aqui é bem bacana, para você que não tem aqui paciência e tempo para poder operar, você pode copiar aqui o que os melhores traders estão fazendo também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que eu estou olhando aqui agora para o preço do Bitcoin, tá? Eu já comentei para vocês dessa retração aqui do Fubonacci, né? Desse topo aqui nos 59 mil, né? Até esse fundo aqui nos 30 mil dólares, né? O que eu estou olhando aqui agora, pessoal? Porque comprei muito Bitcoin nessa região aqui dos 30 mil dólares, né? Fui comprando. Quanto mais o preço cair, a chance de ter um pullback para essa região aqui, essas regiões de 6,8% e 50%, ela é muito grande, tá? Então, por isso eu comprei bastante nessa região, esperando aqui, pelo menos, né? Se a gente vai entrar no bear market agora, pelo menos vai ter um reteste nessa região aqui dos 50% e 68% de forma muito rápida. Então, eu comprei aqui nessa região bastante, esperando esse pullback. Que, aliás, na verdade, para dizer bem honesto para vocês, eu quero que nem aconteça, tá? Pode até parecer um pouco contraditório falar isso aqui para vocês, tá? Mas eu não quero que o Bitcoin suba agora muito rápido, porque esse aqui seria um sinal bastante bearish, na minha opinião, tá? Sempre que o Bitcoin cai aqui, ele cai muito rápido, né? Com uma queda forte, a gente retesta essa região aqui, tá? E não consegue ficar acima dessa região, né? Provavelmente, se a gente for testar aqui rápido, a gente não vai conseguir romper essa região muito fácil. A gente pode buscar um fundo mais embaixo, pessoal. E daí, sim, a gente poderia aqui botar, né? Botar, acabar com esse pullback, tá? Na minha opinião, tá bom? Então, para mim, quanto mais tempo o Bitcoin ficar acumulando aqui, tá, pessoal? Ficar andando aqui de lado, para mim, melhor, mais saudável vai ser para o preço, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui o que eu quero dizer, por que eu acredito nisso, né? Vamos lá. Vamos olhar aqui um pouquinho a história aqui, ó. Lá em 2017, quando a gente rompeu aqui, a gente atingiu a casa lá dos 19.600 dólares, né? Aqui no gráfico, aqui nesse índex do Bitcoin, né? Então, a gente atingiu a casa aqui dos... Foi aqui exatamente nos... 19.800 aqui, tá? Em algumas corretoras a gente atingiu isso. Então, o Bitcoin aqui, ó, ele... Quando a gente caiu, pessoal, a gente caiu muito forte, tá? Então, a gente buscou aqui, né, um fundo aqui, a gente caiu 45%, buscou esse fundo e o Bitcoin retestou aqui a região do 6.800, como vocês podem ver, ó, de forma muito rápida, né? Então, a gente foi buscar essa região aqui, ó, de praticamente quanto tempo, ó? A gente retestou essa região aqui em cerca de 14 dias, tá? Então, foi muito rápido esse reteste, né? Então, isso aqui... Quanto mais rápido a gente testar essa região, pessoal, né? Bem provável a gente buscar um fundo mais abaixo, tá? Então, essa aqui é a minha opinião. Então, se a gente olhar aqui agora, no dia... No dia... Aqui, ó, no dia 19... No dia 19 de 2019, que a gente pode ver, ó, a gente aconteceu a mesma coisa. A gente teve aqui, ó, atingiu a região dos 13.800 dólares, né? E o Bitcoin caiu, né, de forma muito drástica aqui. A gente testou, né? Fez o reteste dessa região do 6.18 de forma muito rápida. Então, praticamente, a gente retestou isso aqui, ó. Foi em quanto tempo? Foi aqui em praticamente sete dias, pessoal. Muito rápido mesmo, tá? Então, pra mim, quanto mais tempo o Bitcoin ficar aqui acumulando, andando de lado, pra mim, mais saudável e maiores as chances de a gente buscar uma nova máxima histórica, tá? Por quê? Vamos olhar aqui também, aqui, um pouco mais recente, ó. A gente pode ver aqui também, ó. Aqui a gente teve várias fases aqui de acumulação, né? Que o Bitcoin ficou fazendo aqui uma consolidação de preço também. Então, aqui, por exemplo, a gente ficou aqui andando aqui com o Bitcoin, ó, em fase de definição. Quanto tempo aqui, ó? Praticamente definindo aqui, ó, 25 dias, né? Um pouquinho mais, ó. 29 dias, né? Nessa fase aqui, ó, tá? Aqui também, por exemplo, a gente ficou andando aqui, pessoal, ó. Praticamente aqui, ó, 27 dias nessa região também, tá? Se a gente olhar aqui pra trás também, ó, a gente pode ver, o Bitcoin ficou aqui andando, ó. Praticamente aqui também, até definir aqui há 30 dias, 35 dias, tá? Até definir. Então, quanto mais tempo a gente ficar andando de lado, maiores as chances de a gente buscar uma nova máxima histórica, tá? Eu tô imaginando aqui, tá? O cenário que eu mais acredito aqui agora é a gente ficar andando de lado, pelo menos aqui, ó. A gente começou aqui a andar agora, né? Praticamente dessa região aqui até agora. A gente andou aqui, ó, há 14 dias, pessoal. Eu espero o Bitcoin andar pelo menos aí mais 15 dias, tá? Então, basicamente aí, ó, até seria até mais ou menos aqui os meados do dia 18, 18 até o dia 19 aqui de junho, a gente andar aqui de lado, né? Até o mercado tomar uma definição, né? Uma definição pra onde vai ir, tá bom? É isso que eu espero pro preço do Bitcoin, tá? Então, nesse momento é ter paciência, ter calma, né? E tem que ter muito cuidado que vai ter muita armadilha aí também, tá? Então, não se afobem. Essa é a minha recomendação pra vocês. Não se afobem. Eu acredito que a gente vai acumular aqui por um período mais longo, tá? Ou acumular ou redistribuir. Por isso eu comentei pra vocês aqui também sobre esses cenários aqui, tá? Do e-coffee, né? Então, a gente olhou aqui esse cenário de distribuição acontecendo aqui, né? No meu canal. Eu aqui acho que foi até o primeiro a postar aqui sobre isso, né? Botei aqui no dia 20, se não me engano, 20 de abril. Vou deixar o link aqui em cima desse vídeo. Eu identifiquei, eu tava estudando sobre e-coffee, né? Eu tava estudando os gráficos do e-coffee aqui, os cenários. E identifiquei esse cenário aqui de distribuição. E no mesmo... No mesmo hora, pessoal, eu postei esse vídeo, né? Estou bearish falando que tá formando aqui um cenário de distribuição. Quando eu vi aqui essa bull trap aqui formando, né? Eu fiquei assim realmente... Vi isso aqui e realmente fiquei extremamente bearish com o preço. E foi exatamente o que aconteceu. A gente formou esse cenário aqui de distribuição, tá? E agora aqui nessa fase, a gente tá aqui numa região que a gente tá formando ou um cenário aqui de acumulação ou um cenário de redistribuição que eu falei pra vocês no vídeo anterior, tá? Então eu falei exatamente sobre isso. Inclusive mencionando aqui esse artigo aqui, tá? Que eu falo sobre aqui a redistribuição e também aqui, ó, mais pra cima, o cenário de acumulação, tá? Eu, pessoalmente, André, acredito que a gente vai formar um cenário de acumulação, pessoal, tá? Por que isso? Porque eu acredito mais nesse cenário, tá? Na minha opinião, a gente tá tendo vários problemas aí, né? Com o dólar, a gente tá tendo, né? O pacote de 6 trilhões do Biden, que da onde vai ser esse dinheiro? Vai ser impressão de dinheiro, pessoal. Eles não podem aumentar aí a taxa de juros agora, tá? Acredito que eles não vão aumentar porque eles vão deixar a dívida deles cada vez maior, né? Então é bem complicado eles aumentarem, tá? Tá aí o mercado de ações subindo bastante, né? Acredito que se eles aumentarem a taxa aí o mercado vai despencar, tá? E vai ser bem ruim também, inclusive pro Bitcoin, tá? Eu acho que vai ser bem ruim se eles aumentarem isso aí. Pra mim, a única coisa que eles podem fazer agora é imprimir mais dinheiro, tá? Isso vai levar aos poucos aí o colapso do dólar, né? Isso que eu tô esperando aqui agora. Por isso que eu tô protegendo, me protegendo cada vez mais com o Bitcoin, tá? Eu acredito que é muito arriscado pra todo mundo aí que tá aí hoje em dia e não tá exposto ao Bitcoin, você tá num risco enorme. A minha recomendação pra todo mundo que tenha aí, pelo menos que seja 5%, tá? 5, 10% do seu portfólio em Bitcoin, tá? Não precisa fazer que nem eu que tô aqui com 90%, mas pelo menos botar aí 5 a 10% botar em Bitcoin pra você poder se proteger num possível aí desastre aí, né? Econômico aí, né? A gente pode ver isso acontecendo. Então, eu tô acreditando mais no cenário de acumulação. É isso que eu espero pras próximas duas semanas, beleza? Essa aqui é a minha opinião, tá bom? Obviamente, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, né? A gente vai olhar ao longo dos próximos dias, tá? Vou atualizando vocês à medida que eu for vendo isso aqui, tá bom? Nesse momento, pessoal, eu tô aqui levemente aqui agora, né? Mais bullish com preço, tá? Vou explicar pra vocês aqui porquê. Primeiro motivo que eu tô vendo aqui, esse aqui no gráfico diário, a gente tem aqui no MACD, até vou mostrar pra vocês aqui agora no gráfico diário, a gente tá tendo um cruzamento aqui do MACD, tá? Então, a gente tá entrando aqui numa região aqui, na região verde do MACD, com esse cruzamento. Pra mim, tá mostrando aqui que a gente tá aqui agora numa, né? Vai entrar numa tendênciazinha aqui de alta, pelo menos, tá? Que eu tô esperando aqui agora, tá bom? Vamos puxar pro gráfico de 4 horas, que eu vou mostrar pra vocês também aqui alguma coisa interessante, ó. Essa linha amarela, bom, primeiro aqui agora, por que que eu entrei nessa posição de comprado? Tô comprado aqui ainda, tá? Mas tô cogitando em fechar a posição na região dos 38 mil dólares, tá? Porque aqui, pessoal, eu tô acompanhando essa linha de tendência aqui também, tá? Que eu até não mostrei pra vocês no último vídeo, mas aqui nos meus três eu tava acompanhando essa linha. Tá? Que é essa aqui, ó, tá? Que o Bitcoin, ele rompeu pra cima essa linha aqui, tá? Essa linha que eu acabei de desenhar, tá bom? Então, ele rompeu pra cima, ele confirmou aqui, inclusive, tá? Eu abri uma operação aqui nesse pivô de alta, né? Ele confirmou, até fiquei no negativo aqui, né? O poder até aumentado a minha posição, ele confirmou aqui, voltou a subir. E agora que eu espero ele testar essa região dos 38 mil dólares, tá? Que eu espero aqui agora, no curto prazo, testar essa região dos 38 mil dólares, que é uma região que a gente vai ter uma resistência com certeza, tá? Por que eu acredito nessa região de resistência? Porque aqui, pessoal, eu tô acompanhando essa linha, vou mudar pro gráfico diário aqui agora, ó, fica mais fácil de ver. Essa linha que vem lá aqui, ó, de outubro do ano passado, ó, vem lá de outubro que formou aqui essa linha de tendência, que aqui exatamente a gente tá tendo aqui regiões de suporte e resistência pro preço, tá? Então, vou voltar de novo pro gráfico de 4 horas, fica mais fácil de ver, ó. Essa linha amarela, tá? Que a gente pode ver que tá tendo aqui, ó, suporte, né? Suporte, resistência, aqui também, ó, resistência pro preço, resistência. Então, possivelmente, vai ter uma resistência bem forte aqui na região dos 38 mil dólares, tá? É onde eu acredito que vai ter a resistência mais forte pro Bitcoin aqui agora, tá? Mas, possivelmente, que com toda essa, né, voltando aqui, tem uma tendênciazinha de curto prazo de alta aqui, a gente poderia retestar essa região dos 39 mil dólares, tá? Eu vou fechar essa minha operação aqui nos 38, pra poder ficar tranquilo, porque a gente poderia fazer aqui, tem, inclusive, um topo duplo nessa região, tá? Então, eu quero ficar tranquilo aqui, não saindo prejuízo, tá? Eu não entrei com uma mão muito grande, né, mas, é, nem é muito alavancado, mas, enfim, né, é melhor não sair do prejuízo. Então, vou fechar a minha posição com 68 mil dólares, acredito que o Bitcoin pode testar esse nível aqui agora, tá? Então, é a minha expectativa aqui agora, no curto prazo. E, pessoal, é o momento de ter paciência, tá? É o momento de ter bastante paciência aqui agora, porque esse triângulo aqui é um padrão, tá? Que, na minha opinião, o que a gente tá vendo aqui agora é um padrão aqui de formação mais bearish, tá? Porque a gente tem um padrão de continuação, que seria esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse padrão de continuação aqui. Então, é uma bandeirinha aqui, tá? Que tá formando. Então, esse aqui é um padrão que mostra que o preço pode aqui, né, continuar caindo mais, tá? Então, isso aqui que é, isso aqui que tá mostrando aqui pra mim, tá bom? Mas, por mais que a gente rompa esse aqui pra baixo, pessoal, tá? A gente, pra mim, a gente vai ter suportes interessantes aqui na região lá dos, dos 54 mil dólares, né? Ou então aqui até nos 31 e 30 mil dólares, tá? Então, aqui, a gente poderia romper pra baixo esse triângulo aqui e fazer uma outra formação. Esse triângulo aqui não, sabe? Não dá pra dizer que vai ser um triângulo de definição do mercado, tá? Essa é a minha opinião. A gente vai acumular aqui mais, a gente pode até romper pra cima, a gente pode ter resistência na região dos 42, aqui, né, também. Então, o que eu recomendo pra vocês fazerem é o seguinte, tá? Que o que eu vou fazer também aqui no rompimento desse triângulo. Pra operar esse triângulo, pessoal, você tem que fazer o seguinte, a gente transformou o triângulo aqui, certo? Quando a gente romper esse triângulo aqui, digamos que rompeu pra cima, tá? Rompeu pra cima aqui, nos 39 mil e 500, tá? Se a gente romper pra cima, possivelmente vai ter uma resistência aqui, por exemplo, na região dos 40, 41 mil dólares, tá? E o que eu recomendo vocês fazerem é vocês esperarem uma confirmação aqui pra poder entrar numa posição de long, tá? Porque a gente pode ter muita armadilha de romper pra cima e o Bitcoin simplesmente cair aqui de novo pra baixo aqui, né, e fazer um falso rompimento. Então, esperem uma confirmação, o preço aqui ele confirmar e depois voltar a subir pra vocês entrarem numa operação de long, tá? Não saiam desesperados entrando num rompimento aqui, porque vocês podem ser, pode ser pegos numa armadilha, esse aqui é o alerta que eu vou dar pra vocês. A mesma coisa é pra baixo, tá? Se o Bitcoin romper pra baixo aqui, né, você faria a mesma coisa aqui, tá? Esperem aqui uma confirmação, tá? Possivelmente vai ter esse reteste, tá? Pode ser que não aconteça, tá bom? Pode ser que não aconteça, não é garantido. Mas, esperando aqui uma confirmação, um reteste dessa linha, pra você, daí sim vocês entrarem numa posição de short, tá? Então, confirmou aqui, ele voltou a cair mais, daí você poderia entrar numa posição de short, tá? Que eu acredito que ele poderia testar, por exemplo, essa região aqui dos 31 mil dólares, até os 30 mil dólares de novo, tá? Isso é possível de acontecer, mas, sinceramente, que eu tô esperando uma fase de acumulação, pessoal. O Bitcoin vai começar aqui agora, né, vai batendo esses níveis aqui, vai bater mais abaixo. Ele pode, inclusive, aqui, ó, na minha opinião, cair aqui até abaixo da região dos 30 mil dólares, tá? Pra poder pegar esse T na fase B aqui, tá? De acumulação, que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo, tá? A gente poderia pegar essa região mais abaixo aqui, botar bastante meio do mercado, né? Pegar liquidez das pessoas, a ideia da acumulação é isso, pegar liquidez dos dois lados, tá? Dos longs e shorts. Então, é uma região bem complicada, não alavanque muito nessa região aqui agora, tá? Não entre com mão muito grande, porque, na minha opinião, aqui vai ter muita pouca oportunidade. Bom, o Bitcoin tá indo buscar aqui agora, né, inclusive aqui agora, a região dos 38 mil dólares, vai pegar aqui o meu alvo, né? Então, vai ser bem interessante, que pelo menos eu saio aqui, não vou sair no perjuízo dessa operação, tá, pessoal? Bom, então, assim, ó, vai ter resistência na região dos 38 mil dólares, tá? Esse que eu tô acreditando aqui agora. A gente pode até testar essa região aqui dos 39 mil dólares, mas pra operar aqui, pra operar tanto no rompimento pra cima ou pra baixo, operem com bastante cuidado aqui agora, porque a gente pode ter aqui bastante surpresa. Inclusive, aconteceu aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, vamos pegar aqui e mudar pro gráfico de uma hora até, inclusive, nessa região aqui, ó, mostrar pra vocês, ó. A gente teve aqui um triângulo simétrico formando aqui também, inclusive, ó, né? Foi aqui mais ou menos nessa região aqui, ó, a gente formou um triângulo simétrico lá no dia 23 de abril, tá bom? Então, o que aconteceu é isso aqui, ó, a gente teve esse rompimento do triângulo pra baixo, ó, então rompeu pra baixo, certo? O pessoal entrou desesperado aqui no short, ó, entrou desesperado no short e simplesmente aqui, ó, o preço foi lá e reverteu. Então, pegou liquidez dos dois lados, dos shorts e dos longs, pessoal. Então, é, assim, ó, incrível, tá? Então, realmente aqui foi bem, uma armadilha bem forte aqui. Então, por isso eu aconselho vocês a avaliarem aqui e esperar um rompimento, se eu, esperar uma confirmação, desculpa. Confirmou, vale a pena entrar numa operação de long short, tá? Se não confirmar, pessoal, melhor às vezes não entrar porque tem muita armadilha aqui, tá? A chance de vocês aqui darem liquidez pras baleias aqui, pras instituições aqui é bem grande, tá bom? Então, pessoal, esse é o alerta que eu quero dar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Esse é um vídeo de opinião que eu tenho pra vocês. Pra mim, a gente vai ter uma fase mais de acumulação aí nas próximas duas semanas. Então, tenha paciência nesse momento. Não vai ter muito o que fazer, não, tá? Eu vou ficar aqui fazendo algumas operações pequenas aqui agora, né? Que eu tô vendo de, sabe, quase scalp aqui, né? Assim, bem pequena, não muito alavancado. Eu vou atualizar vocês amanhã também sobre o que eu tô vendo aqui no gráfico de mais de uma hora, enfim, posso fazer umas análises mais detalhadas pra vocês. Mas eu queria dar uma visão geral pra todo mundo que tá aqui no mercado. O que pode esperar naquelas duas semanas, né? E as próximas duas semanas, pra mim, vai ser aqui uma fase extensa de acumulação. Se o Bitcoin, obviamente, for retestar a região dos 45 aqui, né? 48, né? Subir. Pra mim, vai ser um sinal negativo. Eu vou vender, com certeza, nessa região, tá? E se eu romper pra baixo aqui agora, né? Eu acho que, na minha opinião, a gente pode ter aqui uma fase de acumulação formando ainda. Então, tem que tomar cuidado. Não saia vendendo esses Bitcoins ali na região dos 30 mil dólares, tá? Porque você pode dar liquidez aí, com certeza, pra essas baleias acumularem mais Bitcoin e depois jogarem o preço pra cima, beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a minha coordenação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, se você não tá inscrito. Ative todas as notificações. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho